Jogou tanto na Alemanha quanto no Japão e amanhã a bola vai rolar para ambas as seleções da Copa do Mundo, Ademar. Queria que você desse uma comentada dessa preparação, o que você viu de diferente do futebol brasileiro para o futebol alemão e também para o futebol japonês. A gente diz sempre aqui, né, que o Japão tem uma obediência tática ao máximo. Não tem a melhor técnica, mas tem uma obediência tática, enquanto a Alemanha consegue casar muito de ambos os mundos. É assim mesmo? Você se surpreendeu quando chegou na Alemanha, Ademar? Boa noite para você. Boa noite, Enio. Na verdade, o que a gente pode definir como diferencial na Alemanha seria planejamento, né? Planejamento dos caras não é, ah, vamos ganhar essa Copa agora aqui no Qatar e vamos desmontar o time. Não, ele tem planejamento para 20 anos lá na frente, então nós precisamos aprender muito com a parte extra-campo do futebol alemão. O Japão já tem a malandragem do Brasil, né? Foi colonizado o futebol pelos brasileiros, então tem muito malandro já lá no Japão. Os caras já cavam falta, tudo, mas a seleção alemã é uma incógnita nessa Copa, porque ela está numa meta. planela vem com jogadores novos, aí o Kim, o Tignabri e alguns jogadores aí novos que o treinador convocou. E já com os mais antigos, Neuer, Miller, então é difícil para a gente ver se realmente vai se firmar. Mas na Alemanha, como todo mundo sabe, a gente acompanha o futebol, a Copa do Mundo é osso, né?